Ah, o que que é assim? Tenta desenvolver, tá ligado? Ah, então, tá ligado? Vem aqui desde a sétima, puta animal, bagulho aqui. Exatamente assim. Sou maior. Você tá zoando? Tá fazendo bagulho. Fuda. Tá vendo, mano? Tá muscando. Você não vai morrer. Não, vai, levanta aí. Levanta o quê?